Já passou As vezes que eu ouvi que eu não ia conseguir Que meu Deus me abandonou Já passou Hoje estou colhendo Bom fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia de joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus Pra você O melhor O melhor De Deus Pra você Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos te estender Prepare o coração Levante as suas mãos Levante as suas mãos A partir de agora Suas lágrimas Serão de vitória Hoje estou colhendo Bons frutos de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia aclamar de pé Eu me ajoelhei Quando eu não conseguia de joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos E estender Prepare o coração Levante as suas mãos Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Prepare o coração Levante as suas mãos Que a partir de agora Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Já fizeram de tudo pra me fazer Já tentaram me convencer Já tentaram me convencer Que eu não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim O que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante Que estar comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dEle Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus Que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus quem por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo queira Ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha Dele Olha eu aqui Mas pra vergonha Dele Olha eu aqui E se me sinto Eu te amo Mas pra vergonha E se me sinto E se me sinto E se me sinto E se me sinto O agir de Deus é lindo Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba assim Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem lhe prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto má Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pão Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova eu te vou somar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quem disse que Deus não te ouve Está pensando errado Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir É por isso que você está hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou Quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve Está pensando errado Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Se Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir E é por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou E quem pensou que Ele não te ouve E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Deus te conhece O céu te conhece E quem pensou E quem pensou que Ele não te ouve E quem pensou que Ele não te ouve E quem pensou que ele não te ouve Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra E te louvar em meio às tentações E te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está tudo negrado e kuPáro O Senhor está sab alto Se我說行了 O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você tem Só não se desespere pelo amor de Deus Só não se desespere pelo amor de Deus De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e pico A gente ler a palavra E encontrar bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele nem lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus E quase parando sem forças e pico A gente ler a palavra E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão E vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seu rosto sofrido Seus olhos refletem Tristezas Vermelhos E tanto chorar Caminha A esmo na vida Sem saber Onde chegar Fala Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor Com essa dor no seu peito Saiba, pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba, pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você Jesus está olhando pra você Jesus está olhando pra você agora Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Ela vem para ficar Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate E não tem tanta vontade de chorar Acalma Assista Se anime São dias pra lutar Mas eu vencei Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a Ele quem está contigo Na beleza E a calma Insista Se anime São dias Pra lutar Mas eu vencei A matéria A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso Apesar e a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô Eu tô cuidando Eu tô Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah 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 Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Com gemidos que palavras Não podem explicar Ele leva ao Pai As minhas intercessões Quando dobro Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus Ó Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Meu ser Sou eterno Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Jorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Sofrer contigo Perdoa-me Perdoa-me Às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm olhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Ó Jesus Ó Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir Sem sentir A tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder E quero o teu poder Ainda que Pra te servir Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Jorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm olhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo e quando me perguntam Eu respondo assim, eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sofre e ora, ele queime e faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se está tudo bem Por mais que não está contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sofre e ora, ele queime e faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se está tudo bem Por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Espírito Santo Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Fortes e tercesor, o meu ajudador, o meu consolador Fiel, perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha Pode lançar a rede E do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Não velejo se você parar no meu espaço Não velejo se você parar no meu espaço